E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje falaremos sobre a Guerra dos Farrapos, mais uma revolta do período regencial. Mas antes, você já sabe, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber nossas próximas aulas. Ajude para que esse material chegue a mais pessoas. Agora chega de conversa e vamos para a nossa aula. Também conhecida como Revolução Farroupilha, a Guerra dos Farrapos foi um conflito regional contrário ao governo imperial brasileiro e com caráter republicano. Ocorreu na província de São Pedro do Rio Grande do Sul, entre 20 de setembro de 1835 a 1º de março de 1845. As principais causas foram as seguintes. Descontentamento político com o governo imperial brasileiro. Busca por parte dos liberais por maior autonomia para as províncias. Revolta com os altos impostos cobrados no comércio de couro e charque, importantes produtos da economia do Rio Grande do Sul naquela época. Os farroupilhas eram contrários à entrada, concorrência, do charque e couro de outros países com preços baratos. Que dificultava o comércio destes produtos, por parte dos comerciantes sulistas. Mas quais foram os desdobramentos desse conflito? Em setembro de 1835, os revolucionários comandados por Bento Gonçalves tomaram a cidade de Porto Alegre, forçando a retirada das tropas imperiais da região. Ainda em 1835, o líder Bento Gonçalves foi preso, e com isso a liderança do movimento passa para as mãos de Antônio de Souza Neto. Em 1836, os farroupilhas conquistam várias vitórias diante das forças imperiais. E em 11 de setembro de 1836 é proclamada, pelos revoltosos, a República Rio-Grandense. Mesmo na prisão, os farroupilhas declaram Bento Gonçalves presidente. No ano de 1837, após fugir da prisão, Bento Gonçalves assume de fato a presidência da recém-criada República Rio-Grandense. Por fim, em 24 de julho de 1839, os farroupilhas proclamam a República Juliana, na região do atual estado de Santa Catarina. Mas como foi o fim da guerra e suas principais consequências? Em 1842, o governo imperial nomeou Duque de Caxias, Luís Alves de Lima e Silva, para acomodar uma ação com o objetivo de finalizar o conflito separatista no sul do Brasil. Em 1845, após vários conflitos militares, enfraquecidos, os farroupilhas aceitaram o acordo proposto por Duque de Caxias e a Guerra dos Farrapos terminou. A República Rio-Grandense foi reintegrada ao Império Brasileiro. Durante esse conflito, morreram cerca de 3 mil pessoas na Guerra dos Farrapos. Bom, então é isso, espero que tenha compreendido um pouco mais sobre a Guerra dos Farrapos. Compartilhe essa aula com seus amigos, acesse os links da descrição, e nos vemos em nossa próxima aula. Até a próxima!